Acabou o chapéu Mais ou menos assim Meu amor é que é só você Eu faço qualquer coisa pra ficar com você De todo meu coração e de você sonhar Você não sabe como é grande essa vontade de te amar Meu amor é que é só você Eu faço qualquer coisa pra ficar com você Você não sabe como é grande essa vontade de te amar Você tem o tempo que amanhã Eu fico noidinho pra cheirar A tua boca é uma urna Eu fico noidinho pra deixar Você é minha luz, eu vou seguir Pois é que posso me dar bem O meu coração me desembola Tu não tem ninguém Você tem o tempo que amanhã Eu fico noidinho pra cheirar A tua boca é uma urna Eu fico noidinho pra beijar Você é minha luz, eu vou seguir Pois é que posso me dar bem O meu coração me desembola Tu não tem ninguém Pode ficar bonito Vai meu coração bandido Vai meio que vai meio que Quem sabe tenta comigo aí Pra ficar bonito Tá filmando, tá filmando Eu soltei no peito E amanhã eu fico doidinho pra cheirar A tua boca é uma amã E eu fico doidinho pra beijar Você é minha luz, eu vou seguir Pois sei que posso me dar bem O meu coração me diz E tua bracinha não tem ninguém Você tem um tempo no dia amanhã E eu fico doidinho pra cheirar A tua boca é uma amã E eu fico doidinho pra beijar Você é minha luz, eu vou seguir Pois sei que posso me dar bem O meu coração me diz E tua bracinha não tem ninguém Sentimento Pois sei que pode me dar bem O meu coração me diz E tua bracinha não tem ninguém Sabe onde estou E nada não vou E é preguiçoe Onde você andou Onde está você Para amarecer a vida E eu vou gostar de mais Sabe onde estou E nada não vou Venha me dizer Onde você andou E eu mandei sem te encontrar Por quase todo lugar Eu quero estar contigo E eu faço sempre servir Querei de te encontrar Pra te falar de amor Pra vocês que não gostar de mim Pra eles que não gostar de mim Pra eles que não gostar de mim Pra eles que não gostar de mim É o amor que te neguei Pra eu te lembrar E te fazer feliz Pra eu te dar de mim Pra eu te dar de mim Legenda Adriana Zanotto